Olá pessoal, eu vim com mais uma notícia do Mundo dos Famosos pra vocês. E pra quem achou que Aline Mineiro e Léo Lins estavam separados, se enganaram pessoal. Os dois estavam juntinhos em Maceió, passaram o Réveillon e parece que houve um perdão entre o casal. E agora acabou as festas de final de ano, eles resolveram retornar para São Paulo. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir aquele joinha e pra você se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Vamos assistir o vídeo? Trancados no alineão, há mais de 50 minutos. Sim, botei um selho. Botei selho, tá bom. E fomos obrigados, porque eu tenho alguns contatos aqui na minha bolsa, de alguns remédios que deixam a gente legais. Aí esses remédios foram compartilhados. Ele, eu acho que já foi dormir. Já quase, voltei. Voltou. Voltei, mas eu já tinha dado... Já tinha caído o sinal aqui, já. Já tinha dado... Batei uma tela azul, mas voltou. É muito do mal esse remédio. Você não sabe nem o que você tá fazendo. Seu braço, ele se arrasta. Suas pernas se arrastam. Coisa louca. Olha, aproveitando e seguindo o fluxo... Tô com soluço. Dessa loucura. Estamos aqui. A gente tomou um remédio aí, Stilnox. Esse remédio abre a sua mente. Pláu! Ele dá uns estralos que abre a mente, viu? Eu estou... Estralou tanto a minha mente lá dentro da fazenda aqui que eu vou fazendo besteira, né? Eu tô achando que aqui tá um clima natalino agora. Tá parecendo que tem neve ali do lado de fora, em Guarulhos. Eu tô sentindo um clima natalino. Não sei por que me trouxe esse clima de Natal. Eu gostei. E essa é a sua... O seu parâmetro. É, eu tô me sentindo no Natal. Também, ó. Olhando aqui no meio, parece que eu cheguei... Aonde a gente chegou? No norte? É, tá meio branco. Tem umas luzinhas. Onde fora parece que tem neve. Gente, licença. Eu tô me sentindo. Tá. Vocês vão... Eu tô me sentindo. Não, a gente vai...